Mera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do E-Football. Nesse vídeo, pessoal, vou trazer um treino pra esse cara aqui que tá com a ficha espetacular, sensacional, pessoal. O Salianoglu aí, o turco, maestro, maestro turco aí, camisa 10 e faixa, hein, pro homem, hein? Tá aí, pessoal. Clássico número 10, né? É um estilo de jogo que é bem desse nível mesmo, desse naipe, né? Um metro e setenta e oito, né? Vinte e oito anos ali, o Salianoglu. Como vocês podem ver, pessoal, ele tá com a ficha excelente. A ficha que eu fiz pra ele aqui, bem personalizada, tá? Ficou assim, pessoal. Seis no chute, nove no passe, oito no drible, quatro na destreza, oito em força nas pernas e cinco na defesa. Ficou com a ficha muito, muito boa mesmo aí, o Salianoglu, pessoal. Eu não vou mentir, não. Fiquei com a vontade de ir atrás desse cara, viu? Então tá aí, pessoal. Ficou assim, tá? Condução firme, 90. Passe rasteiro, 90. Passe alto, 90. Chute colocado, 90. Curva, 95. Força do chute, 92. Equilíbrio, 80. Resistência, 86. Cara, olha aí. As habilidades do homem. Folha seca, chute com o peito do pé, efeito de longe, precisão à distância, curva para fora, cruzamento preciso, pedalada simples, finta de letra, passe em profundidade e passe na medida. Lembrando, pessoal, esse mergulhar tiros aqui é folha seca, tá? Porque o eFootball Hub, quando você coloca pra traduzir, se eu não me engano, traduz pro português de Portugal, que aí as palavras, a pronúncia é diferente do nosso português PT-BR, beleza? Então, pessoal, vamos ver como é que ele fica no time. Ah, lembrando, ele joga de MLE, MLD, MLG, meia atacante, PTE e PTD. E bora lá, pessoal, ver aqui como ele fica no time, tá? Fica com 97 de overall. Ah, lembrando, se você quiser o over máximo dele, 98, você upa ele no sugerido, mas aqui é a melhor ficha dele pra gameplay, beleza, pessoal? Então, ficou assim, ó. Perfeito, cara. 9-2 de condução, passe rasteiro, 9-2, passe alto, 9-2, chute colocado, 9-2, curva 97, cara. Força do chute, 94. Se eu não me engano, pessoal, infelizmente, o melhor dessa boxe é o Saranoglu, tá? Vocês que gostam de ficha, jogador assim, com a ficha perfeita, é o melhor da boxe. Esse Cristiano Ronaldo aí deixou a desejar, tá? O POTW é melhor. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, galera. Valeu e fui! Tchau, tchau.